Yubi, 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 Júlio, Júlio no YouTube É o canal do Júlio, esse tem coisa pra contar e eu quero ver Ah, ah, e vai ver Bruna, olha só, você vem brincar comigo logo logo, tá? Ah, é verdade pessoal, agora eu tenho o meu próprio canal no YouTube Você pode ver e ouvir histórias totalmente novas, inéditas no youtube.com barra canal do Júlio oficial Corre lá agora, se inscreva, venha se divertir comigo